Amigos e amigas da TV Diário do Sertão, um grande abraço, Elmo Lacerda, secretário do Povo. Hoje estou aqui na zona rural da cidade de Triunfo, mais precisamente no sítio Cambito, para darmos um grito em favor da família da pequena Ananda Vitória, ela que faleceu no dia 22 de abril de 2022. Nós estamos há sete meses esperando um resultado do laudo. Quais foram as causas, os motivos da morte da pequena Ana Vitória? Nós estamos aqui na zona rural de Triunfo para conversarmos com a família, com os pais que estão apreensivos e se questionando onde está o laudo da pequena Ananda Vitória. Nós vamos conferir na tela da TV Diário do Sertão essa reportagem exclusiva, na marca da exclusividade. Vamos conversar agora com Francisco Cesario, pai de Ananda Vitória. E ele vai falar na nossa reportagem como está esses meses, esses dias, esperando, aguardando o laudo de sua filha. Francisco, obrigado por falar pela nossa reportagem da TV Diário do Sertão. Como tem sido para você, pai, aguardar tanto tempo sem resposta? Rapaz, não é fácil não. A gente está passando por um momento difícil ainda, porque já vai fazer sete meses. A gente sem resposta. O povo me procura por resposta e eu não sei nem o que dizer, porque eu esperava uma resposta até rápida. A gente não consegue. O povo fica só questionando que a gente fica escondendo um lado que saiu, que não saiu. E a gente fica sem chão, porque não é fácil não. A dor é grande. Essa entrevista de hoje a gente está dando renova de inovador que a gente sente. Não é fácil não. Eu não sei nem o que dizer. Eu fico até sem chão. A hora a emoção bate, não é, Francisco? É, não é fácil não. Acaba falar assim, eu não sei nem o que dizer, gente. Eu só queria uma resposta. Eu saber o que foi que aconteceu com a minha filha. Se foi Deus mesmo que tirou, em questão, se é o que o povo está falando, o que é que está acontecendo. Eu só queria uma resposta. É muito difícil. E mais difícil é ouvir os comentários, que a gente já está com laudo e está escondendo. Gente, a gente não sabe realmente nada. Nada, nada mesmo. Porque até então a gente busca todo dia saber realmente o que foi que aconteceu, o que é que está acontecendo. A gente não pode dizer o que nós não sabemos. A gente só vai dizer mesmo que nós estiver sabendo alguma coisa, né? Enquanto nós não souber de nada, nós não vamos expor redes sociais sem nós saber de nada. Porque nós não sabemos. Nós estamos aqui para nós saber realmente o que foi que aconteceu. Se já chegou esse laudo, o que é que está acontecendo. E por isso que nós estamos aqui, de novo, novamente, com a ajuda de vocês, pedir ajuda para ver o que foi realmente que aconteceu. O que é que está acontecendo. Que já faz, vai fazer, sete meses, né? Vai fazer. Mas vamos dizer que já está dentro dos sete meses, né? Para nós está muito difícil, sem nossa pequenininha. Muito mesmo. Todo dia que é difícil, sem ela. E a gente quer realmente saber o que está acontecendo. Me falava aqui em off que a casa ficou um vazio, né? Demais. Ficou... Ficou não, está um vazio. Vocês estão vendo aqui um vazio nessa casa, sem minha pequena. Como era a Ana da Vitória dentro de casa? Você falou que ela recebia todo mundo, já bem falante. Como era o dia a dia? O dia a dia da Ana da Vitória era, não sei nem como dizer, extraordinário, né? Porque a minha pequena, quando chegava gente aqui, ela já ia receber, já oferecia café, mandava sentar. Quando a pessoa falava que ia embora, ela dizia que estava cedo, está cedo. Vamos conversar mais um pouquinho? Sem nem tamanho. Acabou olhando para a cara, parecia gente grande. Uma pequenininha de dois anos, minha pequena. É muita... Muita dor, gente. É muita dor perder uma pessoinha tão especial que nós tínhamos na nossa família. Nossa neguinha, hoje está a irmãzinha dela aí, sozinha, nessa casa. Tenta alegrar nós, conversando, dando palavras de conforto. Dizendo, mamãe, a Ana da Vitória está em um bom lugar, mamãe. Mas o bom lugar para nós, ela era aqui. Com nós. Nós cuidando dela. Vendo as travessurinhas dela. Mas, infelizmente, foi interrompida essa alegria da nossa casa. Que era a nossa filha. Nossas duas princesas juntas. Uma cuidando das outras. Embora que ela era sentida. A irmã dela, quando ia pentear o cabelo, ela falava. Não, Cacara. Você não sabe pentear cabelo. Só quem sabe é minha mãe. Cacara penteia devagarzinho. Não. Pode deixar que minha mãe quem vai pentear. Ninguém sabia fazer nada. Só eu. Porque só eu que cuidava dela. Só era eu que cuidava de minha filha. Outra pessoa não cuidava. A Nanda não ficava na casa de ninguém. A Nanda não vivia com estranho. A Nanda até... Queria que vocês tivessem conhecida, Nanda. Para vocês verem quem realmente aquela menina era. Como era que ela era. Porque só... Eu queria que você, olhando aqui na tela da TV Diário do Sertão, fizesse um apelo às autoridades. Para que esse laudo possa sair. Para que vocês possam ter, enfim, um sossego. Eu queria que você, olhando aqui, fizesse esse apelo. Para que o mais rápido possível esse laudo viesse à tona. É, eu peço. Eu peço a vocês aí que estão nos assistindo. Que a gente... Que dê um grito por a gente também. Que a gente está sofrendo muito com essa dor. E sem saber o que está realmente acontecendo. O que aconteceu. Onde é que está esse laudo, gente? Diz alguma coisa para nós. Que nós estamos sofrendo. Não é porque está passando. Que a gente esqueceu, não. A gente não esqueceu nem um minuto. O que aconteceu com minha filha. Nós não esquecemos de nada. Todo dia nós lembra dela. Todo dia nós relembra o que aconteceu. O que está acontecendo. Os comentários. A gente quer saber. Nos ajuda aí. Nos dê alguma resposta. Do que aconteceu. Do que realmente está acontecendo. Que a gente está aqui sem saber de nada. Sem saber o que diz a família. Sem saber o que diz os parentes. Todo mundo pergunta. A gente só diz que não sabe. Que é o que nós realmente não sabemos. O que está acontecendo. Nós não sabemos. Como é que está. Se o laudo chegou. Se não chegou. Nós não sabemos. É só isso. Que nós pedimos a vocês. Que estão nos assistindo. Para nos ajudar. A esse laudo chegar até nós. Para nós saber realmente o que aconteceu. Com nossa pequena. Nós vamos agora. Entrar no quarto da pequena Ananda Vitória. Juntamente com a mãe Ana Paula. Que vai nos mostrar. Ana praticamente não foi tirado nada. Não. Não foi tirado nada. Só mudei algumas coisas do lugar. Porque a gente vai mexendo para um canto. Mexe para o outro. Mas está tudo. As coisinhas dela. Está tudo do mesmo jeito. Nos mostra aqui como é. Onde era a caminha dela. Aqui é a caminha dela. É aqui que ela dormia. Toda noite. Dormia um cochilo com nós. Que era de costume. Ela tinha que ir dormir mais nós. Aí vim e botava ela aqui. Que isso me dói muito. Todo dia eu trazia minha filha. Toda noite ela dormia mais o pai. Mais nós. De madrugadinha. Doze horas. Eu vim e botava ela aí. Nesse cantinho dela. A caminha dela. As bonequinhas. Bonequinha dela. Que era tudo junto. Quartinho das duas irmãs. Boneca. Aqui as coisinhas dela. Sapato. Sapato. Está tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeitinho. Só foi. Só é tirar do pó. Que roupa guardada. Coisa guardada. Aqui também. Ó gente. O que mais me dói é isso. Olha. A chupetinha de minha filha. Aquela chupetinha dela. Que ela não troca essa chupeta por nada. Era assim ó. Dessa cor. Porque ela rasgava direto. Direto. Podia botar chupeta. Que ela rasgava. O pai dela dizia. Papai não vai comprar mais chupeta pra tu não. Que tu rasga demais. Mas toda vida que nós ia pro mercado. Nós trazia. Essa aqui ó. A chupetinha dela. A fraldinha. Do dia ainda. Que eu nem lavei. Que eu não tive coragem ainda. Quando eu sinto saudade. Eu venho pra cá. Eu cheiro. Eu cheiro. Eu me lembro. Minha filha. Todo mundo fala. Desapega. Dessas coisas. Que tu sofre mais. Mas não. Eu não vou desapegar. De nada. De minha filha. De nada. Vai ficar aqui. Quando tiver suja. Amarela. A mamãe lava. Tarde de novo. Coloca aqui de novo. Mãinha. Não vai se desfazer de nada. Minha filha. De você. De nada. Mamãe só busca todo dia. Resposta. Resposta. Pra saber realmente. O que foi que aconteceu com minha filha. Somente. Então eu busco todo dia. Mas seu pai. E sua irmã. E toda sua família. A gente só quer. Saber. Realmente. Desse laudo. O que foi que aconteceu. Com minha filha. O porquê. Dela em dois dias. Ter nos deixado assim. Somente. É só isso. Que eu peço. A justiça. Por minha filha. E o laudo dela. Pra nós saber realmente. O que foi que aconteceu com ela. Porque. A Nanda Vitória. Ela era uma menina saudável. Todo mundo aqui conhece. Ela era uma menina saudável. Não questionava de nada. E da noite por dia. Minha filha. E é assim. Com essa matéria emocionante. Com os depoimentos. Do pai. E da mãe. Da pequena Ana Vitória. Que nós vamos finalizar. Essa matéria. Triste. Mas. Cheio de esperança. Pra que. Esse laudo. Possa vir. E possa. Amenizar. O sofrimento. Desses. Pais. Que tanto amam. A pequena Ana Vitória. Com imagens de Victor Batista. Helmo Lacerda. O secretário do povo. Para a TV Diário do Sertão. Em busca. De justiça. E também. De respostas. Para um laudo. Que geralmente. Se sai em 30 dias. Mas no caso da pequena Ananda. Já fazem. Sete meses. Com a palavra. As autoridades. Com a resposta. Para os pais. Helmo Lacerda. Direto da zona rural. Da cidade de Triunfo. Para a TV Diário do Sertão. Na marca. Da exclusividade. Da exclusividade. A nossa reportagem. Na TV Diário do Sertão. Se encontra. Aqui. Em frente. Ao NUMOL. O antigo. IML. Da cidade. De Cajazeiras. Onde. Nós. Entramos em contrato. Com a direção. Do. NUMOL. Que nos encaminhou. Ao setor competente. Infelizmente. Nós não obtivemos êxito. E não falamos. Com nenhum. Deles. Fica aqui. Aberto o espaço. Caso eles queiram se pronunciar. Nós também entramos em contato. Com o HUJB. Através da sua assessoria de comunicação. Que nos falou. Que iria entrar em contato. Com o Ministério Público. Para saber. Se tinha ou não autorização. Para falar. Acerca. Desse assunto. Helmo esteve presente lá. Entre que a gente entrou em contato. Após inúmeros tentativos. De nossa parte. Com o IML. Inclusive. Fomos lá. No enfrente. Mas ninguém falou. A Vanessa do IPC. Que trabalha no administrativo. Disse que o caso está em sigilo. E é um assunto policial. E que não pode ser liberado informações. Então. Foi o que a Vanessa. Que é do trabalho administrativo. Falou. A reportagem do Diário. Agora. Vamos agora. A resposta do HUJB. O HUJB. A assessoria de comunicação. Diz o seguinte. O HUJB. Aqui em Cajazeiras. Desde o momento. Do fato. Que aconteceu em abril de 2002. Envolvendo a menor. Fez os trâmites legais. O hospital. Fez os trâmites legais. E cabíveis. De acordo. Com a sua competência. Além disso. Informa que o resultado do laudo. Deve ser acompanhado. E solicitado pela família. Junto a. UIML. Foi o que a assessoria de comunicação. Do HUJB. Enviou a nossa produção.